Meus amigos, simplesmente osana Najime, nessa cena vemos o motivo para que Najime goste tanto do dia dos namorados, a ganância dessa criatura não tem fim, é simplesmente incrível. Caso tenha gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e caso queira assistir o anime o nome vai estar na descrição, é nós e tamo junto.